Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês aqui esse gráfico, cara, que eu vou mostrar o gráfico mais triste que vocês já viram na vida. E eu vou comprovar ele mostrando o quanto de dinheiro é roubado de você, que você que trabalha com CLT, né? Um membro aqui do canal, o Isaac, né? Ele fez aqui um CLT Simulator. E nós vamos colocar aqui quanto que um PJ versus CLT, quanto cada um ganha, como que ficam os descontos, tá? Eu quero botar aqui tudo isso aqui pra vocês, mas antes eu quero mostrar o gráfico mais triste, cara. Eu vou deixar todos vocês tristes, cara. E não é o IDH do Maranhão. Não é o IDH do Maranhão. Não é a cobertura de saneamento básico do Nordeste. Não, não é isso. Não é que o QI do brasileiro é próximo de um orangotango com sanguíneo. Não. É algo muito pior. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? É algo extremamente bizarro. E todos, eu tenho certeza que todos, 100% de vocês que estão na live agora, vão ficar tristes. Mas antes, um anúncio aí da GVG Mall. Fala, pessoal. Esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara. A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo. Basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês. Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows. Cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento. Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo. Já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé, que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Eu peguei lá no Twitter, né? Vários de vocês compartilharam lá no nosso Discord. Também o Discord tá aqui na descrição. Tem a aba Sugerir Notícia, que você pode ir lá colocar as notícias aqui. Ou me marca no Twitter, tá? ArrobaPapaHardware, me marca no Twitter, que eu vejo lá. No Twitter não, né? No X, né? O Rafael Zatar colocou aqui, ó. Se você ganha acima de 3.960, está entre os 25% mais ricos do Brasil. Se ganha acima de 6.600, está entre os 10% mais ricos do Brasil. Somente 2% da população ganha acima de 13.200. Isso aqui... Isso aqui me deixou muito triste, galera. Isso aqui me deixou muito triste. Eu nem sei como é que eu vou mostrar esse gráfico de uma maneira melhor aqui pra vocês. Deixa eu puxar talvez um pouco aqui pro lado. Mas dá uma olhada, galera. Dá uma olhada. Eu quero que vocês primeiro vejam um pouco desse gráfico. Pra gente poder dar uma olhada. Olha ali. O Xolba, eu faço parte dos 75%. Tu tá entre os 75% pra baixo ou os 25% pra cima? Cara, dá uma olhada no Brasil, irmão. E aí eu falo pra vocês o seguinte. Eu falo pra vocês o seguinte. Eu falo, galera. Você tem que entender que os 10% mais ricos do Brasil, no caso, até aqui, ó. Os caras que estão no 90% aqui, ó. Os caras que estão ganhando 6 pau e 600. Cara, essa galera tem menos poder de compra do que um cara... Do que um adolescente de 16 anos virando um burger no McDonald's nos Estados Unidos, galera. Vocês conseguem ver algo errado nisso ou não? Vocês conseguem ver algo errado? E eu já vou mostrar aqui no CLT Simulator... Por que que isso tá muito errado? Olha que louco isso, cara. Alguém mais está triste? Eu não. E vocês sabem, né? O Rafael Lima, do Ideias Radical, fez um vídeo um tempo atrás. Falando quais são os empregos que mais pagam dentro do Brasil. 10 empregos. Os 10 empregos que mais pagam dentro do Brasil. Empresário não tá lá, irmão. Empresário não tá lá. Dos 10 maiores empregos dentro do Brasil, 9 é funcionário público. E 1 não é funcionário público. É dono de cartório. A profissão hoje que mais dá dinheiro no Brasil é burocracia estatal. É uma parada que deveria ser abolida do Brasil, que é cartório. É uma parada que deveria ser abolida do Brasil, que é cartório. O que mais ganha dinheiro no Brasil é cartório. Eu sei, eu comprei uma casa agora, cara. O que eu gastei de taxa no cartório... E tu sabe uma filha da putagem que eu não entendi? Eu ainda não expus. Eu ainda não fiz um vídeo falando sobre isso. Eu comprei uma casa. E eu tive que pagar umas taxas do cartório de imóveis. E o pessoal não aceita a PIX. O pessoal não aceita a PIX. O pessoal não aceita cartão de crédito. O pessoal não aceita transferência bancária. Sabe como é que esses filhos da puta aceitam dinheiro? Sabe como é que eles aceitam? Somente em dinheirinha aqui, ó. Uma notinha física em cima da outra. Eu cheguei, cara, como que eu vou pagar... E era um bagulho de 3 mil reais. Eu falei, cara, como é que eu vou pagar 3 mil reais? Você tem que ir no banco. Você tem que ir no banco sacar dinheiro. Eu falei, irmão, eu não vou no banco sacar dinheiro há 15 anos, irmão. Eu não vou no banco sacar dinheiro há 15 anos. Porque se tu vai no caixa eletrônico, tu só saca mil. Não sai 3 mil no caixa eletrônico. E aí eu tive que pegar uma fila. Eu tive que pegar uma... Cara, eu não entrava na agência bancária há muito tempo. Eu tive que pegar uma senha. Tive que entrar no bagulho. Sacar 3 mil reais. E a pessoa do banco lá... Você quer sacar esse dinheiro pra quê? Pra quê que é esse dinheiro? Eu falei, pô, se eu vim depositar... Se tu vier depositar dinheiro, pode ter resquícios de sangue e traços de cocaína. Pra depositar o dinheiro no banco. Pra botar o dinheiro no banco, irmão. Meu Deus do céu. Pode ter cocaína, sangue, pode ter pedaço de uma criança dentro da maleta. Não tem problema. Eles aceitam. Pegam o teu dinheiro, sorrisando o robô. E eu falei, bom... Mas vem cá. É 3 mil que eu tô sacando aqui. Eu não tô sacando meio milhão de reais. Eu não tô sacando uma quantidade de dinheiro. Eu não tô sacando dinheiro pra caralho. Pra quê que é, senhor? Eu falei, é pra pagar uma taxa no registro de imóveis. Que só aceita dinheiro. Eu tive que pegar e levar a porcaria lá e pagar a taxinha em dinheiro físico. Entregar dinheiro físico na mão do filho da puta. Que merda, né? Que no Brasil é um lixo do caralho, né, cara? Mas vamos voltar ao assunto aqui. Olha só. Galera, isso aqui me deixou triste. Os 10% mais ricos do Brasil ganham acima de 6,6%. Vocês acham que 6,6% hoje é um cara que tá na crista da onda, irmão? 6,6%. Na moral, o cara que ganha 6,6% hoje. Tu acha que esse cara aqui, ele tá na crista da onda? Ele tá andando o quê? Que carro que esse cara tá andando? Olha só. Vamos pensar que esse cara tem uma família. Uma esposa e dois filhos. Tá? Que nem eu. Esse cara gasta no mínimo dos mínimos um pau e meio de comida. No mínimo dos mínimos comendo, assim, comendo meio, mais ou menos ainda. Um pau e meio de comida. Se as crianças têm escola particular, vai mais um pau e meio. Já vai 3. Se tiver plano de saúde, vai mais no mínimo 1.000. Já vai 4. Água, luz, telefone, internet. Vocês estão vendo que 90% da população, tu acha que 6,6%... Meu Deus, cara. 6,6% é um bom salário. Se tiver que pagar aluguel, ainda foi. Acabou, né? Foi tudo. Cara, vocês têm noção? Cara, isso aqui me deixa tão triste, cara. Tão triste, cara. Eu sabia que era mais ou menos isso, mas eu não tinha visto ainda. Porque tem aqui líquido versus bruto. Quanto é que tu ganha líquido hoje? Quanto é que tu ganha líquido hoje? André, eu ganho 2,5%. Olha quanto que tu custou pro teu patrão, irmão. Olha quanto que tu custou pro teu patrão. Se vocês não estão vendo direito, eu vou aumentar aqui. A gente pode aumentar. André, eu ganho 2,5% na carteira. Filho da puta. Filho da puta. Tu prefere ganhar 2,5% na carteira, líquido, com 13º e vários direitos? Vamos fazer um cálculo aqui agora. Vamos fazer um cálculo aqui super rápido. O cara vai ganhar 13 vezes de 2,500, tá? Ou 12 vezes de 4.781. Será qual deles que dá mais dinheiro? Vamos lá. É o mesmo salário e é o mesmo emprego. É o mesmo salário e é o mesmo emprego, tá? É o mesmo salário e é o mesmo emprego. Só que se você tiver a carteira assinada, você ganha 13 vezes de 2,500. Mas o custo pro patrão é... Na verdade, o custo do patrão é vezes 13 também. Mas nós vamos fazer vezes 12, que é pra dar uma margem de segurança. Que é pra dar uma margem de segurança pra pangarezada. Então vamos lá. Vamos lá, pangaré. Vamos lá. Pra você que tá pagando o salário de desembargador, de político, dessa galera toda aí. Desembargador não. Desembargador vale a pena pagar porque eles podem me prender. Mas olha só, 13 vezes 2,500. Quanto é que o cara ganhou no ano? O cara ganhou no ano 32,500 com todos os direitos. Com todos os direitos adquiridos. O bovinão gadoso com a CLT saindo 5 horas da manhã pra pegar dois busão. Ou 12 vezes de 4781. Olha que loucura. 57.372 reais. Com direitos, né? Com direitos e sem direitos. Olha que loucura isso. Olha que loucura isso. Qual salário você prefere? Qual salário você prefere? Diz pra mim. Pessoal, nós estamos falando de uma diferença de 25 mil reais, meus queridos. Nós estamos falando de uma diferença de 25 mil reais. Nós estamos falando de uma diferença de quanto? De 2.281 por mês. Nós estamos falando de uma diferença de mais de 2 mil reais por mês. Com 2 mil reais por mês. Com 2 mil reais por mês. Hoje, você que ganha 2,500 aqui. Você que ganha 2,500 hoje. Na carteira assinada com todos os seus direitos. Com 2.200 reais. Vamos redondar pra 2 mil. Sobrando 2 mil adicional todo mês pra ti. Você não faz um sistema de aposentadoria. Você paga aposentadoria. Você paga um plano de saúde. E segurança. Segurança privada. E se segurança privada, pode ser o quê? Pode ser o seguro do carro. Pode ser o seguro da tua casa. Pode ser o seguro de vida. Efesanon mandou 5 reais. André, no caso CLT, se a empresa for lucro presumido, o imposto na folha, 38%, é maior que se a empresa for simples nacional, 15%. É, tem diferenças ainda. Aqui tem outras simulações. Novo membro mandou 37 reais. É isso que eu preciso. Eu preciso de mais uns 50 desses. Eu preciso de mais uns 50 membros desses aqui. Então, vire membro do canal aqui pelo YouTube ou pelo LivePix, tá? Aposentadoria, né? Faltou o A aqui. Mas você tá entendendo? Você consegue hoje? Você consegue... Para pra pensar 5 segundos aí, ô Pangaré. Pangaré, com 2 mil por mês, você consegue planejar uma aposentadoria. Com 2 mil por mês, tu faz uma aposentadoria, sim. Tu tem um plano de saúde, sim. E tu faz uma espécie de segurança privada. Aqui eu tô falando como se a gente não fosse pagar segurança pública, né? Mas aqui como se tu fosse fazer um seguro de vida, um seguro do teu carro, da tua casa, algo do tipo. Tu acha que não dá, irmão? Dá e sobra. Dá e sobra. Então, eu já falei. Vitor Diasco mandou 5 reais. Pobre não come dinheiro, André. Lembra disso. Pobre não come dinheiro. Então, você tá entendendo, galera? Você tá entendendo? Eu sei, cara. Eu já fiz tantos vídeos. Eu já fiz tantos vídeos sobre isso. Que é até um pouco frustrante. Mas graças ao CLT Simulator ali, a gente consegue ter uma ideia melhor. Eu já vou pegar o link pra mandar pra vocês, tá? E vou falar mais uma vez. Eu vou falar mais uma vez. CLT é o maior crime contra o trabalhador. Isso aqui é a minha opinião. A minha opinião é essa. Sabe por quê? Porque a CLT, ela só serve... Ela não serve pra te entregar direito nenhum, irmão. Ela tá servindo pra isso aqui, ó. Ela tá servindo pra te roubar praticamente... Não é o dobro. Mas é praticamente o dobro. Mas, André, eu ganho 3 mil por mês. 3 pau. Olha aqui quanto é que tu custa pro teu patrão, irmão. Olha quanto é que tu custa pro teu patrão. 6 pau e 700. E olha quanto é que tu ganha na carteira. 3 pila. Então, olha só. A CLT hoje... Por que que ela é um crime? Por que que eu considero a CLT um crime contra o trabalhador? Porque ela esconde o quanto você produziu. Vamos voltar, por exemplo, de 2 e 500. Você produziu o suficiente pra ganhar 4 pau? 781. E eu tenho certeza absoluta que tem um monte de filho da puta olhando essa lá. Que ganha 2 e 500 e sonha em ganhar esse salário. Você já ganha esse salário, meu querido. Você já ganha esse salário. Só que 2 mil e 281 reais vão direto pra mão do Estado. Te entregar SUS pra você, enquanto eles vão pro filho libanês. Entregar uma escola de qualidade merda pros teus filhos. Porque os teus filhos vão ser catequizados pra lutar contra o capitalismo e ir morrer dentro de uma fábrica de sapato. Morrer dentro de uma fábrica. Enquanto os filhos deles tão aprendendo mercado de ações, investimentos, dividendos e não sei o que. Lá e papapá. Tô dando palestra com o primo rico. Teu filho tá fazendo o que? Aula de cuíque e berimbau. Pascucu. 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 Uma aulinha de capoeira de vez em quando. Sacou qual é que era? Enquanto esses filhos da puta dos políticos moram em condomínio fechado e andam de carro blindado. Tu tá onde, filho da puta? Tu tá pegando o busão 5 horas da manhã na chuva. Tá pegando 5 da manhã pegando a porra de um busão com guarda-chuva. Sabe pra quê? Pra ganhar os teus 2,5 mil, cara. Que tu tá aqui, irmão. Tu tá aqui. Tu tá na base da pirâmide. Pra quê? Tu produz 4,7 mil. Em vez do teu patrão te paga 4,7 mil. E tu poder gastar esses 2 mil reais aqui numa aposentadoria ou em qualquer coisa que tu quiser. Não, André. Aí é o meu direito. Aí é o meu direito. Aí é a minha séria de como é que fica, André. Aí é a minha férias de como é que fica. Você já viu algum americano vir pro Brasil pra trabalhar pra TCLT aqui? O americano não tem esses direitos aqui. O americano não tem isso aqui. O americano não tem nada disso aqui. Só que sabe o que que o americano tem? O americano tem isso aqui. E aí se o filho da puta do americano não fez um plano de saúde, ele que se foda. Se ele não pagou um seguro da casa, um seguro do carro, ele que se foda. Sacou? Você já viu algum americano pulando o muro pra vir pra dentro do Brasil? Você já viu algum americano vindo pra cá pra ter os direitos dele da carteira de trabalho? Ou tu vê os filhos da puta aqui do Brasil indo embora pra lá? Eu tava falando ontem. Ontem entrou um membro aqui do canal. Ontem entrou um membro do canal. Raul. Tá há 3 anos e meio nos Estados Unidos. Ele tá há 3 anos e meio nos Estados Unidos. Raul entrou um membro aqui novo do canal. Virou founders ontem. Começou a entrar com o original no Discord. O cara foi pros Estados Unidos, foi ele e a mulher dele, com um bebê de colo. Com um bebê de colo, irmão. Com um bebê de colo. Foram pros Estados Unidos. Sabe o que o cara tá fazendo lá? O cara tá trabalhando de pintor. E a mulher dele, sabe o que a mulher dele tá fazendo? Tá fazendo faxina. Os filhos da puta tão andando de Ford Fusion lá. Que aqui no Brasil é mais de 100 mil reais um Ford Fusion. Híbrido aquele. Morando legal, comendo bem, com segurança. Pode sair na rua filmando com o celular que ninguém vai te roubar. Tu sabe quanto dinheiro os filhos da puta aguardam todo mês? Eu vou botar na calculadora porque vocês não vão acreditar. Todo mês, ele trabalhando de pintor. E a mulher dele trabalha de faxineira. Eles vivem nos Estados Unidos. Pagam tudo o que tem que pagar. Sabe quanto que sobra por mês pra eles? 4 mil. Dólares. Vezes 5,40. 21 mil e 600 reais sobra pros filhos da puta. Sobra pra eles trabalhando de pintor e faxina. Pelo amor de Deus, galera. Não me entendam errado. Não me entendam errado. Eu tô falando aqui pintor porque pra trabalhar como pintor, qualquer um começa a trabalhar muito rapidamente. não precisa ter uma faculdade. Não precisa gastar 100 mil, 200 mil, fazer faxina numa casa. Não precisa ter faculdade. Não me entendo errado, Raul. Um beijo no teu coração pra ti, pra tua família e teu filho. Esse cara tá guardando 21 mil e 600 de acúmulo de capital. Ele já tá 3 anos e meio nos Estados Unidos. E aí o cara vem aqui, o filho da puta no Brasileiro, ele vem aqui, ó. Não, mas veja bem, André. Pra ganhar líquido 2,5, que eu custo 4,7 mil pro meu patrão. No Brasil ele quer isso aqui com os direitos. em vez dele querer isso aqui sem direito nenhum. Porque no Brasil tem outra, né? Muita gente fala assim, não, André, porra, mas no Brasil é foda, cara. Se eu não tivesse esses direitos, se eu não tivesse todas essas coisas, como é que ia ser o mercado de trabalho? Esse é muito melhor, cara. E eu tô precisando agora. Tô precisando de um cara pra fazer benchmark pra mim. Tô precisando de duas pessoas pra trabalhar pra mim agora. Tu acha que eu vou contratar alguém pra ter todos esses negócios aqui, ter chance de levar um processo trabalhista, um monte de coisa, nada? Agora, se fosse pagar pro cara ali, direto na mão dele, e nós temos um contrato ali, ó. Contrato é esse, você vem 8 horas, sai 5 horas, faz isso, faz aquilo, vai embora, show. Isso estimula o mercado de trabalho, cara. Isso estimula. Assim como é fácil de você ser demitido, é fácil você ser demitido. Mas também é fácil de você ser contratado. Sabe qual é a galera? Então, cara, me desculpa, cara. Me desculpa se tudo isso aqui, me desculpa se tudo isso aqui, se você quer 2,500 limpinho na carteira, se você quer abrir mão disso, cara. Me desculpa. Não tem o que eu fazer.